Com vocês, Celeste Maria. Oi, gente querida e amada do meu Brasil. Vou pedindo mais uma vez, que eu me chamo para entrar em vossos lares, que é a continuação da minha família. Obrigada pelo carinho, obrigada pelas palavrinhas maravilhosas com a companheira Celeste Maria. Deus os abençoe. Bem, hoje nós vamos falar sobre um bloqueio simpático, venoso. É um tratamento para amenizar a dor. O doutor Stefano vai estar aqui falando com a gente. A doutora Lucimara vem falar sobre prolactina. Ela vai conversar conosco. E, claro, é evidente que nós temos que falar também sobre as vacinas que vocês estão esquecendo. E eu estou ficando brava com isso. Na vitrine da Celeste Maria, aquela vitrine saudosa, gostosa, nós vamos ter o nosso querido João Noveira, Silvio Caldas, com aquelas músicas lindas, 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 e também o grupo Los Castillos. Então, é dançar, né? Isso sem falar nos nossos anos 70. Combinado, tudo como vocês pediram. Agora, um minutinho. Não saia daí. Não ouse sair daí. E nós já estamos juntando. E aí, gente, eu não posso deixar de falar dos meus amigos, dos meus companheiros lá do Amorim. É como eu sempre disse para você, eu venho de comunidades. E o Amorim foi onde eu nasci. Eu cresci lá em Bom Sucesso. E são pessoas maravilhosas. Então, meus amigos, meus companheiros queridos, meus irmãos queridos do Amorim, o meu beijo é carinhoso para vocês. Tenho orgulho de ter nascido e ser criado com vocês, como eu tenho orgulho de toda a Zona Norte. A minha gente da Baixada Fluminense é uma gente surpresa, maravilhosa, sempre mandando recado para a companheira Celeste Maria. Para a Zona Oeste, obrigado. Ah, Niterói queridos. Amo Niterói. Um beijo. São Gonçalo, né? A região dos lagos, como nos prestigiam. Muito obrigada mesmo. Enfim, a todos vocês do Brasil, porque eu recebo, graças a Deus, correspondência e e-mail de todo o Brasil. Porque aqui nós fazemos o que realmente vocês indicam. Então, muito obrigada mesmo. Companhia Celeste Maria está sempre aqui fazendo o que realmente vocês indicam. Certo? Bem, dor. Você já viu que quando falassem até a palavra dor, ela é feia, não é? Ela é muito feia a palavra dor. E nós temos aí um especialista, doutor Estefano. É uma pessoa maravilhosa. Ele vai falar sobre bloqueio simpático venoso. Um tratamento para amenizar a dor. doutor. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fala um pouquinho, fala doutor, sobre amenizar a dor, porque realmente a palavra, assim, é dolorida, não sei, é dolorida, feia até de falar. Obrigado, doutor. Me chora um pouquinho. Obrigado pelo convite de participar do seu programa. Eu vim para falar um pouco de bloqueio simpático venoso, que é um recurso terapêutico que nós temos para tratar dor crônica. Dor crônica, a gente considera como uma dor com mais de três meses de duração e aquela dor de difícil tratamento. O bloqueio simpático venoso é a infusão de lidocaína associada ou não a ketamina. O que é lidocaína? Lidocaína é um anestésico local. A ação dele por via venosa diminuiria a hiperecidabilidade do sistema nervoso. Ele diminuiria a atividade do sistema simpático. ele provoca uma vasodilatação, ele provoca um relaxamento muscular e com isso ele quebraria o ciclo vicioso da dor. E a ketamina por ser um anestésico também teria um outro tipo de ação bloqueando os receptores NMDA e também agindo sobre a depressão de alguns pacientes. Hoje a ketamina por via venosa é usada em depressões graves. e a principal quais seriam as principais indicações desse bloqueio simpático venoso? Seriam mais nas dores neuropáticas mas também a gente pode usar para vários tipos de dores. As principais indicações seriam dor a neuropatia diabética a síndrome de dor complexa regional tipo 1 tipo 2 a neurolgia pós-herpética a neurolgia pós-herpisóster a dor pós-acidente vascular encefálico a dor fantasma a esclerose múltipla a dor pós-operatória a dor por queimadoras e também fibronialgia e a síndrome de dor miofacial. A infusão dessa lidocaina ela tem que ser feita num ambiente preparado para isso tem que ser feito num ambiente com monitorização tanto cardíaca quanto da pressão arterial e a gente faz isso já com uma dose já pré-determinada já num tempo pré-determinado essa dose ela é calculada no peso pelo peso do paciente essa dose é 3 a 5 ligamas por quilo de peso do paciente a gente faz assim infusão já num tempo de 30 a 60 minutos então quando o paciente vai na clínica ele sabe que vai demorar pelo menos uma hora lá dentro não tem como ser menos não tem como ser mais não tem como correr e quando a gente faz dentro dessas doses faz dentro desse tempo o índice de complicação é mínimo o índice de complicações é muito baixo e quanto tempo dura esse efeito esse efeito já começa logo no início da infusão de 15 a 30 minutos o paciente já começa a sentir uma diferença esse bloqueio ele pode demorar várias horas pode durar várias horas ou ele pode durar dias e semanas alguns pacientes voltam meses depois para repetir o bloqueio ou seja é uma coisa muito gratificante para o paciente para a qualidade de vida do paciente alguns efeitos colaterais durante essa infusão seria náuseas alguma tormência nos lábios e um gosto metálico na boca que seriam os principais efeitos colaterais mas isso a gente o tempo inteiro o médico está acompanhando essa infusão e a gente está preparado para diminuir ou aumentar conforme a necessidade ali do caso e quais seriam as principais contraindicações insuficiência cardíaca algumas arritmias cardíacas e alguns bloqueios de ramo do coração bom é isso que eu tinha para falar é um grande recurso terapêutico no tratamento da dor crônica obrigado e qualquer coisa estamos à disposição oi doutor muito obrigado eu quero ver o mais vezes aqui é trazendo realmente informações que os nossos amigos vão nos enviando e nós vamos passando para aqueles amigos queridos que estão sempre à disposição de nos ajudar e nos informar é o seu caso o meu abraço carinhoso agora um minutinho para mim gente nós vamos para o comercial que já voltamos para o comercial e nós vamos Tchau, tchau. Tchau, tchau.